Olá, aqui é o Eric da Universidade do Inglês e eu quero falar com você hoje sobre como aprender rapidamente com filmes de Hollywood. Num outro conteúdo eu já te expliquei como aprender como um ator de Hollywood, onde o foco principal foi da gente trabalhar o nosso canal de comunicação da fala e do ouvido. Hoje a gente vai trabalhar outros canais, mas fica tranquilo, se por alguma razão você não viu o conteúdo anterior, no final desse vídeo eu vou te falar como você pode achar, como você pode encontrar ele para assistir e usar os dois. Então aproveita muito, tem canais de comunicação que a gente pode trabalhar simultaneamente para que você aprenda de uma forma divertida e de uma forma rápida a falar inglês fluentemente. Vamos lá? Então vamos lá, aqui no nosso portal eu vou dar um play e a gente vai fazer um ditado com um filme de Hollywood. Essa é a primeira atividade que a gente vai praticar aqui nessa aula, nesse exemplo. A gente já viu em outras atividades, exemplos de gravação, de eu contracenar com um ator de Hollywood e aqui a gente vai ver um ditado para começar. E a tecnologia trabalhando a nosso favor para nos ajudar a aprender o idioma, adquirir esse vocabulário, a perder o medo de falar inglês de uma vez por todas. Então aqui eu vou escrevendo o que ele vai falando. Se eu tiver alguma dúvida se ficou certo ou não, se eu não sei, eu posso dar um replay e ouvir novamente e ele vai repetir o vídeo todo de novo. Se mesmo depois de ouvir eu ficar em dúvida, eu posso clicar em pular e ele vai para a frase seguinte. Se eu acerto, ele fica tudo de verdinho. Só para dar um exemplo, se eu não souber escrever thank you, eu posso ouvir novamente para identificar o que é. Ah, Eric, eu não sei como escreve. Eu clico aqui em pular e ele me mostra a palavra que eu não consegui entender. E conforme eu vou acertando, ele vai indo para a próxima frase. Ah, Eric, estou na dúvida, é isso mesmo, não é? Posso dar o replay e se eu ficar em dúvida, posso dar um pular. E assim ele vai fazendo a parte do filme todo. Então eu quis te mostrar aqui um trechinho para que você possa ver, porque eu quero te mostrar mais atividades, por isso a gente não vai fazer o ditado completo aqui. Uma outra atividade bastante legal é eu ir acompanhando, eu acostumando o meu ouvido, entendendo como se escrevem as palavras. Então eu vou pôr aqui um trechinho do filme com a legenda em inglês. Let's welcome our favorite alumnus and the next senator from the state of New York, David Norris. Thank you. Thank you. Well, hi there. My name is David Norris, and I'd like to be the next senator from the great state of New York. Ok, só um trechinho para a gente acompanhar, e aí a gente consegue entender o que eles estão falando e acostumando. Eric, mas eu queria saber o que significam essas palavras que eu estou vendo. A gente pode ver o trecho do filme com legenda em português. A única coisa que não tem aqui de forma nenhuma é o dublado. Sempre ou em inglês, escrito com legenda ou sem legenda, dependendo da atividade que a gente está praticando, mas nunca dublado. And the next senator from the state of New York, David Norris. Thank you. Thank you. Well, hi there. My name is David Norris, and I'd like to be the next senator from the great state of New York. I'm going to go through Yonkers, I'm going to go door to door and take the city that way. We love it. The recent endorsement by the firefighters' union is another boost to Norris, who already had a six-point lead over his opponent, Roger Linfield. Whenever I see you on C-SPAN, and you stand, I always think... Ok? Só para a gente fazer o mesmo trecho. E eu quero mostrar, então, ainda a atividade de ditado, onde eu consegui trabalhar os meus canais de comunicação de ouvir, de compreensão, a escrita, porque eu fui digitando ali o que está rolando, o meu canal visual, porque eu estou vendo o filme, a gente viu as atividades com legenda em inglês, sem legenda. Já vimos em outra atividade, atividades de gravação, onde a gente pratica a nossa fala. E eu quero te mostrar mais uma atividade, que é uma atividade de treinar a escrita, para eu ir identificando. Então, eu vou digitando o texto que está aqui ao lado. Eu vejo o texto de um lado e vou digitando do outro. Eric, por que isso? Porque aí eu vou aprendendo a escrever também, para eu poder falar, para eu poder ouvir, para eu saber ler e para eu saber escrever. E o sistema já vai corrigindo aqui para mim também. Se eu escrever alguma coisa errada, ao invés de ficar verde assim, ele vai ficar em vermelho. Para eu te dar um exemplo, essa frase não está igual à frase anterior, está faltando letra. Então, ela ficou de vermelho para eu saber que eu errei e poder voltar lá, por exemplo, e corrigir. E aí, se eu corrigir, ela fica de verde também. Então, o sistema vai mostrando para mim se está certo ou se está errado aquilo que eu estou fazendo. Então, essa é uma forma muito legal. Só estou fazendo aqui algumas frases para você poder ver. É uma forma muito legal da gente praticar a escrita, da gente praticar a compreensão através do ditado, usar a tecnologia ao nosso favor, além das atividades de pronúncia, de fala, que vão melhorando, além da nossa compreensão, melhorando a nossa comunicação, porque a gente vai conseguindo falar também. Ok? Espero que você tenha gostado, tanto do conteúdo, quanto do sistema que você conheceu mais um pouco hoje. E eu falei para você que agora, no final do vídeo, eu ia te mostrar como ver os conteúdos anteriores, caso você tenha perdido algum. Então, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Lá você vai encontrar tudo o que a gente vem compartilhando de conteúdo até aqui. Tem muita informação valiosa que pode te ajudar a atingir o seu objetivo e falar inglês fluentemente. É isso aí. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre como aprender inglês com música. Não esquece de curtir e de deixar o seu comentário aqui embaixo também. Um abraço. See you soon. Te vejo em breve. Bye, bye.